Essa tchuca fortalece, que canela é sem vergonha Quanto mais tu xinga ela, mas ela fuma maconha De vestido sem calcinha, não ta nem ai pra nada Atura ou surta Só pincelada, só pincelada, só pincelada, só pincelada, só pincelada, não vou sentar dela Maravilha, deixa eu... É a nova geração, que preciso falar de novo, né? Ai, caralho, tá a putaria! O parceiro maloca, ela fica maluca, já vem com a xereca, piscando pro bonde É o vintinho que hoje que te pega, te fode, maceta e papeia, te longe Papirão e aqui tá 17, e na macronoma do bastarada Só botadão, socadão e empurradão, colocadão na buceta com raiva Só botadão, socadão e empurradão, colocadão na buceta com raiva Só botadão, socadão e empurradão, colocadão na buceta com raiva Essa chuca fortalece, que canela é sem vergonha Quanto mais tu xinga ela, mas ela fuma maconha De vestido sem calcinha, não tá nem aí pra nada Atura ou surta Só pincelada, só pincelada, só pincelada, só pincelada na bucetada Maravilha, deixa eu... É a nova geração, eu preciso falar de novo, né? Ai caralho, tá botaria Maravilha, deixa eu... Maravilha, deixa eu... Obrigado.